No quadro de hoje, eu vou mostrar pra vocês a importância e a diferença dos carboidratos, das proteínas e das gorduras boas no nosso organismo. Por muito tempo, os carboidratos e as gorduras boas foram considerados inimigos da nossa dieta, mas saibam que eles são fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo quando consumidos com equilíbrio. Eu vou começar falando pra vocês dos carboidratos. Os carboidratos são considerados alimentos energéticos, ou seja, eles fornecem energia pro nosso organismo. Aliás, é a principal fonte energética pro nosso cérebro. Por exemplo, se vocês forem praticar alguma atividade física sem antes consumir carboidrato, provavelmente vocês vão sentir desânimo, fraqueza, moleza, pode até desvaiar. Os carboidratos, eles ficam armazenados nos nossos músculos pra fornecer energia pro nosso corpo entre uma refeição e outra. Alguns exemplos de carboidratos, arroz, cereais, frutas, batatas, feijão, grão de bico, pães, macarrão, massas no geral. A proteína está ligada na construção e recuperação dos músculos. Santa proteína! Todas as enzimas, os anticorpos e alguns hormônios do nosso corpo é formado na proteína. Aqui tem alguns exemplos de proteína. São as carnes, aves, ovos, leites e derivados e os peixes. Agora eu vou falar pra vocês das gorduras boas. Muita gente pensa, ah, eu preciso perder gordura, então eu não vou consumir gordura, certo? Errado! As gorduras boas também são consideradas alimentos energéticos. Elas são essenciais no organismo e no metabolismo, na formação de hormônios, além de colaborar com o fornecimento de energia para o exercício e recuperação, ela ainda aumenta o nosso colesterol bom. Aqui estão alguns exemplos das gorduras boas. Abacate, castanhas, ômega 3 e o azeite. O que eu vejo por aí é que muitas pessoas têm dificuldade para emagrecer porque consomem carboidrato demais. Elas consomem mais energia do que elas gastam. Aí esse excesso vira gordura no nosso organismo. Mas isso não serve só para carboidrato, serve para tudo, inclusive para as proteínas. Tudo que vocês comem em excesso engorda. É muito comum, a gente vê por aí, as pessoas vão comer, elas colocam no prato arroz, feijão, purê de batata e farofa. E um pedaço de carne. Ou seja, elas comem muito carboidrato e pouca proteína e pouca salada ou nada de salada. O melhor e o mais saudável é vocês procurarem um profissional da área para seguir uma dieta de acordo com o seu estilo de vida, o seu metabolismo, os seus objetivos. Porque dieta não é receita de bolo. Nem tudo que funciona para você vai funcionar para mim. O meu gasto calórico diário é diferente do de vocês. Meus objetivos, meu metabolismo, é tudo diferente. E o melhor, quando vocês fazem o acompanhamento de um profissional, vocês conseguem atingir os seus objetivos mais rápido e mantendo a saúde. Agora, eu vou mostrar para vocês um BCAA que eu tomo todos os dias durante o meu treino. Esse BCAA da Nutrata são aminoácidos que auxiliam na recuperação, desenvolvimento muscular, evitando que se atinja a fadiga durante os exercícios, prevenindo a perca de massa magra. Vocês encontram na melhor loja de suplementos da sua cidade. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E lembrem-se, você é aquilo que come. Um grande beijo para todos e até a semana que vem. Um grande beijo para todos e até a semana que vem.